Eita minha gente, está começando mais um forró vinil aqui no nosso canal, viu? Está tudo em ordem com vocês aí, está tudo bacana, tudo beleza, graças a Deus, né? E viva o Nordeste, e viva o Brasil, e viva o forró, coisa boa. Olha, hoje nós vamos destacar no forró vinil, esses cabros aqui, estrelas do Nordeste, bacana. Olha, essa bolacha aqui, esse vinil aqui do estrelas do Nordeste, é sensacional, muito bom, muito bacana. E esse LP aqui, é de 1981, foi gravado em 1981. Aí tem aqui, pra virar lubizome, virar lubizome. Você vira lubizome? Já viu lubizome? Pois é, isso. E também, nós vamos destacar aqui umas quatro faixas, quatro, quatro, né? Quatro, quatro faixas. Pra virar lubizome, e tem aqui, minha fogueira e forró casamenteiro. Virando a bolacha, do lado B, nós vamos trazer aqui o forró sem frescura. É, então, nós vamos conversar aqui com virar lubizome, né? Exatamente. O estrelas do Nordeste, tá aqui, olha. Formação com o parafuso, né? É, mestrezinho, saudoso mestrezinho. Essa formação aqui, muito boa. É, exatamente. E aí, você vai curtir agora com esse estrelas do Nordeste, gravado em 1981, pra virar lubizome. Olha. Bora-se, bora. Chama aí no pé, toitice. E aí, forró Beninho está começando. E você, olha aí. Medo o dedo aí. Aí, sim. E faça aí o likezinho. A joinha. E depois você se inscreve no canal, pro nosso negócio crescer. Vamos embora. Olha o forró aí. Estrelas do Nordeste. Todo pé rapado quer dançar com meu amor. Por isso é que eu não vou pra aquele forró. Eu faço pedra vira fome. Eu enfrento fura fome. Ressensito o lampião, pego o cobre, dou um nó. Fica dessa fada, vou dançar com meu bem. Eu vou ficar danado e não respeito ninguém. Aí, o pau come. Aí, o pau come. Eu deixo de ser homem pra virar lubizome. Aí, o pau come. Aí, o pau come. Eu deixo de ser homem pra virar lubizome. Fico todo arrepiado, vacanhado, malucado. Se me sinto desprezado, não corro que dá meu bem. Se meu bem, um outro homem for dançar. Não sei como vai ficar, não respeito ninguém. Aí, o pau come. Aí, o pau come. Eu deixo de ser homem pra virar lubizome. Aí, o pau come. Aí, o pau come. Eu deixo de ser homem pra virar lubizome. Todo pé rapado quer dançar com meu amor. Por isso é que eu não vou pra aquele porró. Eu faço pedra, vira porra. Eu invento o furacão. Ressuscita o lapião, pego o cabelo e dou o nó. Se o caba safado for dançar com meu bem. Eu vou ficar danado e não respeito ninguém. Aí, o pau come. Aí, o pau come. Eu deixo de ser homem pra virar lubizome. Aí, o pau come. Aí, o pau come. Eu deixo de ser homem pra virar lubizome. Eu fico todo arrepiado, assanhado, malucado. Se me sinto estressado no formato que tá meu bem. E meu bem. Como é que o homem for dançar? Você como vai ficar? Eu não respeito ninguém. Aí, o pau come. Aí, o pau come. Eu deixo de ser homem pra virar lubizome. Aí, o pau come. Aí, o pau come. Eu deixo de ser homem pra virar lubizome. Aí, o pau come. Ei, parafuso Zé Pachetezinho. Acabou, 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 acabou. Assim não dá, assim não dá. Daqui não sai o semelhante, vou queimar. A deia tava pra fazer minha fogueira. Acabou, 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 acabou. Assim não dá, assim não dá. Daqui não sai o semelhante, vou queimar. Sanjão é bom quando tem muitas fogueiras. E ao seu redor a gente faz a brincadeira. Mas de fogueira e se um arranca a pé. A gente fica só olhando pra mulher. A deia tava pra fazer minha fogueira. Acabou, 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 acabou. Assim não dá, assim não dá. Daqui não sai o semelhante, vou queimar. A deia tava pra fazer minha fogueira. Acabou, 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 acabou. Assim não dá, assim não dá. Daqui não sai o semelhante, vou queimar. E ao seu redor a gente faz a brincadeira. Mas sem fogueira e se um arranca a pé. A gente fica só olhando pra mulher. Cadê a tava pra fazer minha fogueira. Acabou, acabou, acabou. Assim não dá, assim não dá. Daqui não sai o semelhante, vou queimar. Cadê a tava pra fazer minha fogueira. Acabou, acabou, acabou. Assim não dá, assim não dá. Daqui não sai o semelhante, vou queimar. São João é bom quando tem muita fogueira. E ao seu redor a gente faz a brincadeira. Mas sem fogueira e se um arranca a pé. A gente fica só olhando pra mulher. Cadê a tava pra fazer minha fogueira. Acabou, 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 acabou. Assim não dá, assim não dá. Daqui não sai o semelhante, vou queimar. Cadê a tava pra fazer minha fogueira. Acabou, 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 acabou. Assim não dá, assim não dá. Daqui não sai o semelhante, vou queimar. São João é bom quando tem muita fogueira. E ao seu redor a gente faz a brincadeira. Mas sem fogueira e se um arranca a pé. A gente fica só olhando pras mulheres. Cadê a minha irmã? Rapaz, essa formação aqui com Zé Pacheco, Paracuso e Zinho. É, essa formação maravilhosa. Os Três do Nordeste e o Forró Viri. Nesse forró mulher não fica pra que dia. Tem o padre, tem juiz, tem a terra sacristia. Pode dançar à vontade, se agarrar com alegria. Com toda liberdade, mexer no que não mexia. Brincar no que toda sem acreamento. Porque o casamento bate e faz no outro dia. A senhorita que já tá no caritó, tem alambo pro forró. Acaba essa mania de viver se lamentando de fazer o que fazia. Tá logo se arrumando, será isto que eu queria? Não ligue pra besteira, acaba esse lamento. Porque o casamento bate e faz no outro dia. Rony casado pra entrar nesse forró. Tem que ser de palitó e trazer sua maria. Dança com muito respeito, cabalheiro e companhia. Se não dança direito, a gente chama a polícia. Porque o casamento é pra sentar no caritó. E aqui nesse forró, o padre casa todo dia. Nesse forró, a mulher não fica pra petia. Tem o padre, tem o juiz, tem até a sacristia. Pode dançar à vontade, se agarrar com alegria. Com toda liberdade, mexer no que não mexia. Brincar a noite toda sem acreamento. Porque o casamento bate e faz no outro dia. A senhorita que já tá no caritó. Dei a lâmpada pro fogo, acaba essa mania. De viver se lamentando, de fazer o que fazia. Tá logo se arrumando, será isto que eu queria? Não ligue pra besteira, acaba esse lamento. Porque o casamento bate e faz no outro dia. Homem casado pra entrar nesse forró. Tem que ser o padre, torre, trazer sua mania. Dança com muito respeito, trabalheira e companhia. Se não dança direito, a gente chama a polícia. Porque o casamento é pra sentar no caritó. E aqui nesse forró, o padre casa todo dia. Vídeo Marinho Menino! Até tá se parecendo com aquelas corrações lá do Ceará. Mas vê só o Paracruzco, que está chegando aí. Quem não é a polícia? Gostei dessa, Maracruzco. Aí é só pra coordenar o rapaziada, porque tá ganhando demais. Viva o Gilberto! Eita coisa boa Forró vem mil Olha, agora nós vamos virar a bolacha Virar a bolacha Rapaz, é interessante A gente vai olhando assim, pesquisando Você sabia que A direção de produção Desse LP É de Bastinho Calixto Um dos maiores tocadores De oito baques do Brasil É, rapaz Aí vem Ermerlinda Que é assistente de produção Aqui é a ficha técnica Elinho Ialencar Está no técnicos de gravação Nesse tempo aí Nesse tempo aqui Migs Sajmanuel, gravado Nos estúdios CBS Oito canais Liga aí Pra tirar a Sony em oito canais É top, não é não? Pra ficar assim desse jeito Pois é, e aí Você sabia que ele estava aqui no Na sanfona Fazendo sanfona Chiquinho do acordeon E nada mais, nada menos Do que Genaro Olha Menino Pense Se não é LP Bom da gota É esse Dos três do Nordeste Bora Olha Nós vamos aqui Trazer aqui a última faixa Pra gente encerrar O forró vinil de hoje Que é o forró sem frescura Bora Eita minha gente Forró vinil Hoje com os três do Nordeste É tão gostoso Dança fome Uma garota daquela Da blusa flecha Da saia dela Vou ter Daquela que a saia dela Só por ver da gente E a gente Fica com tanto E fica doido Pra viver O senhor Fomei Tô vendo Bem animado A gente tá bubelado Com uma negra Sem frescura A minha leitura Sabe muito Pensamento Está sozinha Estou contente Me chamando Pé de ouro Um santo nele De repente Toco choro Toco a vó Do tesouro Quero ainda aparecer Mas fique bem Um bepão Do mole Samponeiro Tope porra E madeira Eu tô balancei É tão gostoso É tão gostoso Dessa com Uma garota daquela Da blusa flecha Da saia dela Vou ter Daquela que a saia dela Só por ver da gente E a grande Fica contente Fica doido Só de ver O santo nele Tô vendo Bem animado A gente tá bubelado Com uma negra Sem frescura A criatura Sabe muito Pensamento Está sozinha Tô contente Te chamando Pé de ouro O santo nele De repente Toco choro Toco a vó Do tesouro Quero ainda aparecer Mas fique bem Um bepão Do mole Samponeiro Tope porra E madeira Eu tô balancei É tão gostoso E dançar com Uma garota daquela Da blusa flecha Da saia dela Vou ter Daquela que a saia dela Só por ver da gente E a gente Fica contente Fica doido Só de ver O santo nele Tocando Bem animado A gente tá bubelado Com uma negra Sem frescura A criatura Sabe muito Pensamento Está sozinha Está contente Te chamando Pé de ouro O santo nele De repente Toco choro Toco a vó Do tesouro Quero ainda aparecer Mas tem que ter Um bebo Falando mal Santo nele Tope porra E margarando Balancê Eita minha gente Gostaram do forró Vem mil de hoje Eu quero agradecer Aqui a toda rapaziada Que gosta de apreciar Um forró Forró verdadeiro Forró nordestino E hoje Nós apresentamos Aqui nesse forró Vem mil Os três do nordeste Nessa formação De Parafuso É E o outro mestrezinho São dois mestrezinhos Isso E o outro caboclo Tá aqui É Deixa eu ver aqui Agora bateu branco Bom É o parafuso E tem esse outro aqui Vem Que a gente esqueceu Não é paraçou Zé Pacheco Agora vem Zé Pacheco Gente Um abraço Obrigado Viu Um abraço Bem grande Pra vocês aí E Dê um likezinho Um like E se inscreva No nosso canal Que aqui é só cultura Vem Viu Só cultura Vem Um abraço E meu bem Vamos brincar nessa roda Na base do vai bem Abre a roda Abre a roda